E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui em Green Valley, para vocês, em Edron, para falar sobre o teaser número 2 que saiu hoje, referente ao Winter Update 2017. Então, vamos ler aqui para vocês, né? As shortness neotibianas, corem do Ensueri. O poder sangrento luta nas profundeiras de Green Valley. Ok, o que tem? Rumores dizem que os atuais Lidens das criaturas Ueres, que são encontradas aqui onde eu estou, estão sendo desafiados por poderosos adversários que tentam subjulgar sua raça. Daí tem cartas do leitor. José Legbreaker. Mais alguém notou a quantidade aumentada de ululações? Ululações são uivos. A noite, eu já relatei esses distúrbios noturnos, quando os ruídos começaram a surgir regularmente de Green Valley. Eu posso lidar com alguns uivos de vez em quando, mas, convenhamos, todas as noites? Então, isso aqui a gente já pode ver aqui a primeira imagem, né? Para vocês verem que tem essa criatura nova aqui. Vou dar um zoom nela aqui. Lembro, parece um lobo mesmo, né? Só que com a infecção Ueri, sabe, grande, igual os que a gente já conhece aqui de Green Valley. Continuando, né? Mike Most Venori. Não consigo imaginar como esses pobres corins estejam satisfeitos com a sua situação atual. Eles me disseram que precisam ir mais fundo nas minas para cavar minério raro, mas acredito que nenhum deles tenha proteção para respiração. Aposto que é por isso que eles pareciam tão assustados e intimidados. Isso também tem a matéria falando Iron Ore aumentando. Os preços do minério dispararam. Os motivos reais ainda não foram identificados. O supervisor Corin Hatter está extremamente satisfeito. Estamos perfumando mais e mais, porém, os retornos estão diminuindo. Nossos clientes ainda estão satisfeitos e isso é tudo que importa. Mas temos um dia que mudem de ideia. Hater não preferiu comentar as questões relacionadas às condições precárias de trabalho e aumenta o número de queimaduras aos golpes de calor. Também tem a doença Wery espalhando. Criaturas Wery diferentes, como essa na imagem, foram vistas fora da zona de quarentena de Greenville. Parece que a praga está espalhando. Evite contato com animais selvagens a todo custo. Bom, então a gente pode perceber que vai ter uma atualização aqui em Edron e Cormaia. Aqui em Edron vai ter em Greenville com as criaturas Wery. Está vendo aqui? Pode ver até que dentro da cave o novo lobo apareceu. E em Cormaia os corins. Vamos continuar aqui com as news. Daí tem vagas de empregos. Myring está contratando construtores. Os candidatos devem ser capazes de construir barricadas fortes o suficiente para resistir a garras e presas afiadas. Tibicos, um cavaleiro forte e bonito, procura ofertas de emprego. Qualquer lucro feito durante a caça será doado para o Save the Hat Carity. A caridade, tipo, para comprar o hat. Aqueles de baixo estão em procura de vítimas para torturar e escravizar. Requisitos, baixa autoestima, caráter subdominante, sem associação sindical. O Coringheit oferece uma carreira a longo prazo nas minas. Faça parte de uma comunidade prometida e experimente uma atmosfera de trabalho maravilhosa. Quer dizer, a ironia, né? Que ele vai se trabalhar lá embaixo nas minas. E por último, Lloyd está procurando emprego na indústria e na moda. Eu já estava usando uma panela na cabeça antes que fosse legal. Que é uma referência aqui à outra imagem. Que é a nova Outfit, certo? E aqui o Lloyd. Vocês podem ver a nova Outfit, o Lloyd, que usa a panela na cabeça. E agora o resumo, né? Essa Outfit, né? Makeshift Warriors. O resumo desse teaser é... Os pobres clãs Coring foram escravizados e enviados para Minas, para cavar minérios raros e minerais. Ajude os Coringes a sair da sua miséria e liberte seus opressores. Novas e antigas criaturas aparecem à noite em Edron. São as Ueli criaturas. Então, a gente imagina que a praga, né? Saiu aqui desse lugar que eu comecei o vídeo. Em Greenville. E agora vai estar criaturas ao redor de Edron. E vai usar aquele novo sistema, né? Que a Cipria adicionou. O sistema do ciclo do dia e da noite. E as criaturas vão aparecer à noite. No Tibia. Descubra novas áreas em torno de Edron e Cormai e se aprofunde na história por trás da doença Ueli. Empeça que a maldição se espalhe e lute contra poderosos Ueli e monstros de seus líderes em novas áreas. E por favor, tenha em mente, né? Tenha em mente que todas essas informações podem estar sujeitas a mudanças porque o update ainda está em construção. Então, a gente tem noção aqui que tem essa Outfit. Outfit, tenho quase certeza que ela é outra Outfit que não tem relação com a Outfit das Warzone novas. Então, podemos esperar duas Outfits. Também essas mudanças em Edron. Agora a gente vai ver algumas imagens. Aqui também eu coloquei um Cori, né? Pra vocês. Que eles têm a ver lá em Cormai. Aqui são as Minas dos Corins. Provavelmente em Cormai, né? As imagens. Que eles cavando cada vez mais e mais e mais nas profundezas. E aqui nós temos essa criatura. Nessa área. A gente pode ver o zoom. É um novo terror. Talvez seja por isso que estão pedindo pra construir uma barricada contra garras e presas afiadas. Agora em Greenville, a gente tem aqui essas áreas novas, né? Aqui parece ser uma área de boss, ó. Tá vendo? Uma área fechada. Sem criaturas. Aqui é aquela imagem do começo com um lobinho em outras direções. Alguém me mandando uma mensagem. Que mais? Mais imagens. Mais imagens. E aqui acho que tem mais imagens e mais imagens. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essas aqui são as informações desse último teaser. Do Winter Update 2017. Fique atento que eu sempre estou trazendo pra vocês um conteúdo novo e atualizado de Tíbia. Inscreva-se no canal. Deixe seus comentários. E curtem os vídeos. Que eu sempre trago um conteúdo novo e atualizado de Tíbia. É isso aí. Vejo você.